As belezas, histórias e a cultura de três estados e também de Brasília vão formar a Via Liberdade. A rota turística é uma aposta para ajudar a recuperar o setor tão afetado pela pandemia. A Via da Liberdade é a maior rota turística do Brasil, com cerca de 1.200 quilômetros de extensão. Começando no estado do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, Goiás, chegando até o Distrito Federal. O investimento inicial é de cerca de 12 milhões de reais. Tudo isso na tentativa de recuperar um dos setores que mais sofreu com a pandemia, que é exatamente o setor do turismo. Além do turismo cultural, do turismo de gastronomia desses quatro estados, nós temos também outra vertente importantíssima no turismo de natureza. Ela contém 24 parques, entre parques estaduais e parques nacionais, ou seja, é uma via completa. Nós queremos transformar essa rodovia, que hoje ainda é conhecida como 040, mas que no futuro será conhecida como Via da Liberdade. Então, isso vem a caracterizar o nosso estado, já que 80% desse trajeto está dentro de Minas Gerais.